A questão do sexo, mas eu não tô aqui, tem umas pessoas de pé, do dia, do dia, pra dizer, a colarinha, né, dizer que é pá, papai, é churubé, churubé. Pera um pouquinho, Julieta, você tá na casa do Roberto ou você tá na casa da Anitta? Eu tô na casa da Anitta, por quê? Por quê? Você não paga aluguel, tem a Globo, não paga a promoção? É assim, porque a minha mãe é da Paraíba. Sim. E eu conheci a mãe de Anitta. Ah, é? E aí, quando eu tava dentro de bebê, eu ia sair, eu ia cair dentro da casa de Anitta. Anitta tá em Miami. E os seus românticos no Fiocchi? Ah, sim, Fiocchi, do Cuscuz, tá lembrando? Não, a lição do Flatônico, no começo, eu até pensei em dar esse maneiro, porque eu sou pegadora. É? Pegadora, é churubé, é churubé, é churubé, é churubé, é churubé, mas aí o Fiocchi não correspondeu. Fiocchi só queria saber de ficar fazendo cuscuz, fazendo comida, e eu não tava aqui, eu queria pegar a Fiocchi, né? Tá vendo? É histórias aqui...